E o Elon Musk finalmente concluiu a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares e já chegou mandando embora as pessoas de lá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Podemos ver aqui com uma rápida pesquisa no Google que o Musk concluiu a compra do Twitter por 44 bilhões e diretores já foram demitidos, como podemos ver aqui segundo reportagem do portal esquerdista G1, o Globo, que diz mais. Fala que anteriormente empresários acusou executivos de enganar ele e os investidores da plataforma sobre o número de contas falsas na mídia social. Aliás, o empresário. Então, pessoal, vamos ver o que o pessoal está falando no próprio Twitter sobre a compra do Elon Musk. Eu achei bastante engraçado este meme que está circulando aí, onde diz que, urgente, Elon Musk compra o Twitter e pergunta a Jair Bolsonaro se ele quer a suspensão da conta do ministro Moraes. Então, o meme já está circulando aí, pessoal, o meme da falha de São Paulo. Aí tem aqui uma cena do Elon Musk chegando ali no Twitter. Vamos dar uma olhada nessas imagens aí, né? Ali no próprio prédio do Twitter. Agora, o patrão chegou, o dono da coisa toda com um sorriso no rosto. Dá-lhe, Elon Musk. Muito legal, né? E aí tem muita gente comentando aqui, né? O perfil do Gazeta Brasil. Ele fala que o Elon Musk demitiu um alto escalão do Twitter após fechar a corda de 44 bilhões de dólares. O perfil Patriotas, que é um perfil que eu gosto muito, né? Ele fala que Elinho chegou chutando a porta, falando sobre a demissão do pessoal que, né, que ele... Que antes era do Twitter e agora já não é mais, porque o dono Elon Musk mandou embora. Eu tenho que falar para vocês um negócio, pessoal. Vocês que acompanham aqui o canal no YouTube, acompanham aí eu aí no Instagram, né? Eu tinha sofrido uma censura no Twitter na semana passada. Por quê? Eu compartilhei uma simples postagem onde o próprio Bolsonaro, ele ironizava, né? É uma brincadeira, uma ironia, onde ele dizia mais ou menos assim, né? Pô, o Lula, ele está defendendo ideias conservadoras, por causa que ele está em campanha, né? O Lula, ele vem aí falando que gosta da igreja, né? E daí por diante, né? Daqui a pouco só falta apertar 22 na urna, né? Era uma piada, uma brincadeira do Bolsonaro, né? E aí, né, o Twitter falou que isso aí era uma notícia falsa. Meu amigo, como que é uma notícia falsa? Isso aí era uma piada, um meme, uma ironia, né? E aí eu fui banido do Twitter, né? Fiquei banido durante mais ou menos 12 horas, coisas do tipo, né? Eu tinha até printado e tinha colocado no meu próprio Instagram, né? Eu vou até ver se eu resgato esse print para vocês. Achei aqui, pessoal, ó. Podemos ver, ó. Leo Tirra, né? Arroba Patinha de Pano, que é o meu perfil no Twitter. Sua conta foi bloqueada. Averigamos que você violou as regras do Twitter. Portanto, você terá que aguardar um período probatório antes que possa usar o Twitter novamente. Será possível desbloquear sua conta em 4 horas e 31 minutos, né? Quando eu vi a mensagem, era 4 horas e 31 minutos. Mas eu acredito que tinha ficado mais ou menos algo em torno de 12 horas ou 24 horas. Porque eu não entro toda hora no Twitter, né? Quando eu vi, estava com 4 horas e 31 minutos. Eu printei e compartilhei no meu Instagram, né? Enfim, a censura. Eu não sou a primeira pessoa a ser bloqueada no Twitter, né? Então, agora, com o Elon Musk, a gente tem uma esperança que isso aqui pare por aí, né? Quem quiser seguir eu aí no Instagram, pode estar acompanhando por LeoTirraVlog, né? E tem também o canal no YouTube, LeoTirraVlog. E o Twitter, né? Arroba Patinha de Pano ou LeoTira. Então é isso, pessoal. Agora, o Elon Musk realmente comprou o Twitter. Aí, o que se faz aqui são muitas brincadeiras, né? Memes aí ao lado do Bolsonaro e do Elon Musk. Coisa e tal, né? Enfim, eu espero que melhore, né? Eu espero que realmente melhore o Twitter. Porque aqui estava sendo terra de ninguém. E agora, temos uma nova esperança com um novo dono, sob nova direção. E você que assiste o vídeo, você gosta do Twitter? Você acompanha o Twitter? Quais são as suas expectativas para o Twitter agora na direção do Elon Musk? As minhas são boas, né? São de esperança. Mas eu gostaria que você comentasse a sua opinião. Curta, comente, compartilhe. Boa noite a todos, pessoal. Meia-noite e cinco aqui no Campo Grande do Mato Grosso do Sul. 1h25 da manhã no horário de Brasília. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.